Música Caralho, Bia, tudo bom Relaxa Papai tá aqui Papai tá aqui Papai tá aqui Papai tá aqui Esse filho Música Gasta essa grana vontade Nessa vida louca Nota de passagem Flora, sente esse vento na cara Hoje você tá com o trem bala Gosto muito dessa vida cara É tanto money pra gastar Que não acaba nunca Vou na Nike, saque Pago toda vista no dinheiro Porque eu tenho muito pra gastar Invejoso se pergunta Sempre com uma tropa louca Se tu quer saber Então 2T vai te contar 24 horas Tô trancado no estúdio Nós não tem macete Assim que vem o look Empenhado no foco Muito marquee, muito primeiro Tu planta, depois cola os frutos Falando de ouro Já andei de lata Primeiro foi bote Depois foi trem bala Que berço de ouro Nós não teve em casa Pra chegar aqui Eu batalhei na mar E Sem pedir que nem no pé Meu chanel virou Ima de mulher Vida de chefe Me diz quem não quer Olha no mood X, E, E Cara do freio No som L7 Passa um dia na V9 E se pede Onde não passa É foto na pista Me sinto famoso Igual a Juliette Dos dias Sempre acelerando Na velocidade Vão de nagging Vão de nagging Já cai Vai descansar Tô na régua Porque hoje é dia de bairro Sempre tenho muito mais dinheiro pra gastar A cara do problema O bigode na trena Pode botar fé É que nós ganhou na mega cena No pescoço é várias gramas Nós gastou sem pena Cês tão rindo O mar crocodilo Nunca peito pra hiena Várias espécies no bolso Tem onça, tem peixe Tem várias de lobo Mico dourado é dedeira de ouro Gute na cinta, fivela de couro Ferragamo Nós nem conhecia Mas agora eu porto Antes é lulha, vi, nem me via Hoje nós é o foco Rolé de moto Rolé de carro Não foi no clonado que eu lancei a vez Use pra foto Eu estei do lado Vários de raça Várias de sai Passando na globo Nós brindando a vida Enquanto aumenta a fama É dia de show Parece dia primeiro em Copacabana Só clarão no céu Tudo muda no instante Ilumina de Braddock Bala igual traçante Nós conquista tudo E pra nós isso é interessante Tropa deixa Hulk igual Beca Nós é gigante Nós não tem Rolex Mas tem grana pra ter um Se quiser até bater mais Basta pra nós é comum Morar num triplex Que é melhor que Cancun Mas tu tem que ser sagaz Pra tu não ser só mais um Sempre acelerando na velocidade Vou de Nike hoje O jacaré vai descansar Tô na régua porque hoje é dia de bairro Sempre tenho muito mais dinheiro pra gastar Favula de Sheik